Olá, eu sou a Lu. Hoje nós vamos pintar uma toalha de banho com um desenho que pode ser usado para homens ou para mulheres, dependendo da cor que você usar. E o texto que eu escolhi está em Isaías, capítulo 57, versículo 21. Diz assim, Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Aqui eu montei o risco na toalha de banho. Deixei esse espaço, ó, para colocar o nome da pessoa. É um risco bem simples, mas eu acho, na minha ideia, o efeito vai ficar bem legal. Ainda não experimentei. É um desenho que pode ser usado numa toalha masculina. É uma sugestão minha para vocês. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. O risco você vai encontrar sem esse espaço vago, tá? Então, essa pontinha aqui, ó, da toalha vai ficar pertinho aqui da borboleta, tá bom? Que é só um pedacinho aqui que eu coloquei do outro lado. Só para não ficar vago, muito vago. Então, nós vamos começar por essas linhas aqui. Com o pincel número 12, com cerda comprida, com diluente no pratinho, eu vou usar o cinza lunar e o preto. Olha só como eu vou fazer. Hidratei o pincel. Isso significa que eu coloquei ele dentro da água e dei uma secadinha, assim, de leve. Não tirei todo o excesso da água, tá? O meu acabamento da toalha aqui já está pronto e é um tom de cinza lunar. Então, eu vou usar o cinza lunar aqui também. Bem, peguei uma pincelada, vou colocar no pratinho, vou puxar o diluente, porque eu quero essa tinta, assim, ó, bem diluída. Olha como eu carreguei o pincel. Agora eu vou fazer um movimento livre aqui. Eu tenho as linhas, que nós vamos fazer um pouco mais escuro, e eu vou começar aqui, ó, um pouco acima da linha. Eu vou baixando, vou carregar o pincel de novo. Vou subir aqui, mas não vou encontrar com a linha. Desço. Aqui, ó, eu vou sair aqui, ó, assim, pra fora. Não tô seguindo a linha, tá? Aqui, eu vou fazer mais um pouco. Não é preciso preencher tudo. Mas é, eu quero que apareça a linha, olha. É uma coisa meio largada. Aqui, eu vou trazer reto. E nesse canto aqui, eu vou até preencher. Só que não pode ficar linha assim. As linhas tem que aparecer fazendo o movimento. As linhas com a tinta tem que aparecer fazendo o movimento aqui das... Dessas ondas. Eu tô colocando esse cinza lunar aqui, para combinar com o babado. Pra combinar com o guipir. Agora, eu tô pegando só o diluente, ó. E eu vou deixar preenchido aqui esse canto. Aqui, eu passei mais ou menos uns 3 centímetros acima da linha. Ó, o canto ficou bem preenchido. Aqui ficou meio manchadinho. Então, eu vou usar esse restinho aqui. Só pra passar o pincel fazendo esse movimento. Não preenchi. Agora, olha o perigo. Eu vou pegar um pouquinho do preto. Coloco aqui. Diluente nele. Pouquinha, pouquíssima tinta. E eu vou reforçar. Começando lá daquela ponta. Eu vou fazer agora sim. Eu vou reforçar algumas linhas. Começando sempre dali. Ó, eu tô fazendo um movimento. Não é o movimento do risco, tá? É o movimento que eu fiz como cinza. E não vou preencher. É só pra quebrar esse cinza que ficou bem azulado. Acho que aqui vou fazer um assim também. Olha, esse preto é muito pouco, tá? Ele vai funcionar como uma sombra pra essas linhas ali. Aqui não fechei. Não. Mais escurinho ali. Mais um aqui. Isso. Você pode pegar um pouquinho. Se ficar assim, ó. Parece que esse tecido da toalha, ele é meio grosso. Então, às vezes a tinta não pega bem. Você pode voltar só com o diluente. Que ele vai dar uma espalhadinha. Vai dar uma assentada. Isso. Agora, eu posso colocar o preto. Que é a linha. Peguei o pincel número dois. Tá bem durinho. O preto mesmo. E assim, ó. Aqui não tem segredo. Não é pra ficar uma linha muito fina. Por exemplo, aqui, você vai preencher. Ó. Preenchendo. O relevo da toalha me atrapalha um pouco. Mas, dá pra fazer. Quando a linha ficar fina, você passa só um risquinho. Olha. Quanto mais pra cá você segurar, mais você vai ter firmeza. Não segure aqui. Vai complicar a sua vida. Segure um pouquinho mais pra cima. Aqui já engrossa de novo. Você viu que eu tô trabalhando com o pincel bem fininho. Bem aparadinho. Não adianta encher de tinta. Coloque tinta só na ponta do pincel. Antes de você fazer essa sombra, você pode reforçar o risco de lápis pra não perder. Porque quando você passa o preto, né? Ele confunde com o risco do carbono. E aqui, eu saio só com uma linha. Você viu que eu tô usando o pincel bem de pezinho. Então, não precisa se preocupar. Ele vai... É... Ele vai... Vai sair... O pincel estando aparadinho e durinho, você não vai ter problema. Agora, se o pincel estiver mole, cheio de cerda, sem aparar, aí vai ter problema. Se você quiser, pode fazer isso daqui com o pincel zero. Nada contra. Procura fazer sempre esse movimento, tá? Nunca pra cá. Porque pra cá é difícil. Assim, ó, é o movimento natural da nossa mão. Então, é muito mais fácil. Aí, esse pedacinho aqui já foi. Já te mostrei como que eu faço. Agora, eu vou fazer o restante aqui. Desse lado aqui, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pegar o cinza. Bastante diluente. Eu vou começar aqui, ó. Mais ou menos na mesma altura que eu comecei aquele de lá. Eu vou descer e vou morrendo aqui. Agora, só com o diluente. Eu não lavei o pincel. Então, ainda tem um pouquinho do cinza. Ó, eu não vou preencher agora. Só diluente. Fazer a curva e venho morrendo por aqui. Peguei mais um pouquinho pra não deixar croquento. Só um pouquinho de diluente pra terminar aqui, ó. Eu não quero que fique uma marca aqui onde eu parei. Então, vou levantar o pincel, deixando uma pontinha sumindo. Cuidado pra não levar muito além, porque, ó, o meu nome vai vir até aqui. Então, tá ficando dois centímetros do final até o tamanho ali do nó. Aqui no cantinho eu vou deixar bem certinho. E agora, ainda tenho aqui, ó, um pouquinho do preto. Muito pouquinho. E eu vou colocar aqui, bem na pontinha, bem no comecinho, um pouquinho. E vou colocar aqui um pouquinho, ó. Coloquei o preto em cima do cinza. Com bastante diluente. E agora, eu vou usar o pincelzinho número dois. Tava usando o doce. Número dois de novo. Pra fazer a linha. Aqui mais grossinho. Aí vai ficando fino. E termina aqui. Vou terminar esse daqui. E já mostro pra você ele pronto. Olha só como ficou. Um detalhe. Se você estiver fazendo essa linha mais fina. E borrar um pouquinho. Faça assim uma barriguinha. Pode alargar. Tá? Não tem problema nenhum ficar um pouquinho diferente. Agora nós vamos para a borboleta. A borboleta eu vou começar colocando diluente nela inteira. Você pode fazer uma metade. Depois a outra metade. Não precisa fazer inteiro. Eu vou passar inteiro porque eu vou fazer bem rápido. Então deixa ela assim bem encharcadinha. De diluente. A água não funciona aqui, tá? Tem que ser diluente. Pode ser o clareador. Aquarela também não. Aquarela silk. Bem encharcadinha. Eu vou usar uma série de cores. Começando pelo azul ultramar. Eu vou pôr com o pincel número 2. O azul ultramar aqui, ó. Nessa parte de fora. O azul ultramar, ele já tem uma característica. Meio transparente. Então não coloque muita tinta. Porque é justamente essa transparência que eu quero explorar. Eu vou preencher aqui, aqui na volta, aqui e aqui. Olha aqui o que eu vou fazer. Esse é o verde bebê. Você não precisa usar essas cores. No caso aqui, você pode usar outros tons. Pode substituir o verde bebê por um azul hortência, por um azul celeste. Eu acho que o resultado vai ficar bem legal também. Fiz aqui uma luz. E agora eu vou colocar quatro pinceladas aqui. Uma, duas, três e quatro. Então eu vou colocar a pinceladinha assim, ó. Eu vou batendo o pincel. Não precisa esfregar muito, não. Porque tá bem úmido. Se esfregar muito, vai sumir. Ó. São manchinhas. E aqui eu fiz. Bem aqui na curvinha, ó. Começa aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Procura deixar as manchinhas mais ou menos do mesmo tamanho. E com a mesma forma. Pronto. Essa parte. Agora, aqui dentro, eu vou preencher com o verde bebê. Essa parte, esta, esta e esta. Já volto pra mostrar pra você o que que nós vamos fazer. Ó. Quase fiz tudo aqui. Sem mostrar pra você. Eu fiz esse lado. Tá vendo? Aqui, ó. É essa. Esse espaço aqui. Você vai colocar um pouquinho do azul ultramar em cima do verde bebê. Ele vai ficar mais claro. E aqui. É esse aqui, ó. O do meio. Sujando com o azul ultramar. Agora, eu vou pegar um pouquinho do preto. Bem pouquinho. E vou fazer uma sombra ainda aqui, ó. Aqui. Aqui. E nesses aqui. Aqui. E aqui. Agora, eu peguei o verde bandeira. Se não tem bandeira, pode ser o aquamarine. Pode ser até um verde pinheiro, um verde musgo. Pode variar as cores. O resultado não vai ficar muito diferente. E eu vou fazer assim uma... É uma sujeirinha. Não era pra ficar tão forte. Queria que ficasse mais transparente. Nesses daqui também. Assim. Você viu que eu tô colocando só de um lado. Trabalha com o pincel nessa posição que é melhor. O lado de cá é a mesma coisa. Só que você vai trabalhar assim. Lava o meu pincel. E já vou colocar um pouquinho do preto aqui, ó. Na cabecinha. Aqui no corpinho. Você viu que tem uma divisão? Bem aqui. Você vai encher todo de preto. E pode até deixar ali um buraquinho. Pra saber onde tá a divisão. Ó. Só um espaço um pouquinho mais claro. Agora eu vou usar o branco. Eu trabalhei com o verde assim. Agora eu vou usar o branco assim. Ele vai dar uma clareada. E vai fazer desse lado quase um contorno. Ó. Vai ficar assim. Mais clarinho. Aqui também. Do lado de cá. Aí você coloca o branco aqui, ó. Ó. Se algum lugar ficou muito verde. Você dá uma misturadinha. O verde é pra ser um detalhe. Não é pra dominar. Agora aqui embaixo no rabinho. Também eu vou colocar um pouquinho do preto. Só um pouquinho. É só pra fazer uma sombra. Tô colocando pro lado de dentro. Vai subindo, sumindo. E depois. Sumindo pros ladinhos. Peguei o azul. Celeste. E aqui, ó. Entre esses pontinhos. Que a gente fez com o azul bebê. Eu vou colocar um com o azul celeste. Que eu vou descer. Até o final. Mais um aqui. Aqui, ó. Entre eles. É uma pinceladinha. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais azul celeste. Levando pro ladinho. Pro outro. E aqui vai ficar assim. E aqui vai ficar assim um pouco mais clarinho. Tá. Agora, eu vou fazer com o preto ainda. Aqui, ó. A anteninha. Uma apertadinha de pincel. E a gente tem ali. O final da anteninha. Que é uma bolinha. Vou arrumar aqui a bolinha que é a cabeça. Com o azul celeste. Nesse espaço aqui, ó. Eu vou colocar duas manchinhas. Ó. Uma mais pra baixo. Uma mais pra cima. E agora com o branco. Eu vou fazer aqui, ó. Aquela divisão. Aqui nessa parte do corpinho. Eu vou colocar vários V's. Até aqui no finzinho. Eu vou fazer um contorno. Com o branco. Na cabeça, não. E agora nessas partes aqui também, ó. Eu vou fazer um contorno. Até nessa daqui. Só que eu não vou passar o branco em cima do preto, tá. Você tem que tirar o branco por baixo. Por fora do preto. Vou contornar toda essa parte aqui também. Agora, aqui, nessa parte de fora. Eu vou usar aqui, ó. O preto. No diluente. Ele vai ficar um pouquinho mais claro. E eu vou fazer o contorno bem certinho. Com essa tinta mais molinha. É muito mais fácil. Aqui não precisa ficar retinho. Você pode fazer assim com o pincel, ó. Você pode deixar meio crespinho. Aqui nessa parte só. Nessa parte de fora, assim. Aqui, ó. Aqui pode deixar assim meio crespinho. Meio ondulado. Agora, eu vou deixar aqui, ó. Esses cantinhos aqui um pouquinho mais escuros. Esse cantinho dessa parte aqui que a gente já deixou um pouquinho do preto, tá. Aqui, ó. Só embaixo. Prontinho o nosso trabalho. Trabalho concluído. Você, dependendo do acabamento que você tiver na toalha, você pode pôr essa sombra aqui. Daí vai combinar com qualquer cor. Você pode usar pra outros tons, outras cores de toalha também. Bem, essa borboleta eu fiz assim, ó. Eu desenhei um lado. Aí dobrei e recortei. Aí você tem, ó. Se você quiser fazer menor, você pode pegar esse risco. Diminuir e recortar. Aqui eu vou colocar o nome. O risco você encontra gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br Ou na descrição, no link na descrição do vídeo. Pra você que me apoia, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau.